Música Alô galerinha do canal, Alex Lima Rural Começando mais um vídeo aqui do canal Mais um carregamento de cana aqui Da usina com o Caú Colaboração com o nosso amigo Jonas Torres E antes de começar, eu quero pedir a vocês que vão novo aqui no canal Que se inscrevam no canal para estar nos ajudando Deixem aquele like, aquele joinha Deixem um comentário para estar fortalecendo o canal Compartilhem aí Eu vou estar mostrando aqui alguns momentos de carregamento Na usina com o Caú É um trabalho aí muito importante também De transporte para a usina Tem que saber fazer esse carregamento Para a cana ficar bem encaixada ali na É... No reboque, né? E vai em torno aí de Três reboques para a usina aí Fora o caminhão de cana carregado Então tem que ser um negócio bem feito, né? Para não estar tombando Ficar mais para um lado do que para o outro, né? Fazer as caixas muito bem feitas E lembrando, galera, que Do sábado que vem Vai ter live aí com o nosso amigo Nanau Novamente Estamos aqui Atrás Conversando aqui com o nosso amigo Sandro Sandro Silva Mendochal Para ver que a gente consegue Estar fazendo uma live junto aí Mas é isso aí, galera Vou estar deixando vocês acompanhar um pouquinho aí É... O carregamento, né? De cana a cana Para você ver aí a... É... Escutar Também a... A resenha da turma aí No carregamento da cana De açúcar Para a usina com o caú Vamos lá O carregamento da cana O carregamento da cana O carregamento da cana O carregamento da Cana Em Vamos lá. É isso aí galera, se inscreve no canal para que você está nos ajudando e até o próximo vídeo aí, se Deus permitir, se Deus é por nós, que será contra nós e que todos escondem o nome de Jesus.